Estamos de volta e agora vamos conversar com o tenor brasileiro, ele que está fazendo o maior sucesso, o Thiago Aracão. E ele esteve por Foz do Iguaçu, deu uma entrevista pra gente e contou bastante novidades, confira aí. E hoje a nossa equipe, gente, está aqui na Tríplice Fronteira, mais precisamente aqui em Foz do Iguaçu. Nós vamos aqui trabalhar um pouquinho, fazer algumas matérias do carnaval, mostrar um pouquinho de como foi o carnaval seguro aqui da Tríplice Fronteira. E olha, vocês não têm noção, gente, conheci uma pessoa aqui que fez um show à parte. Ele veio descansar com a família aqui em Foz do Iguaçu, descansar um pouquinho aqui no recanto. E olha a coincidência, gente, além de uma voz maravilhosa que deu um show aqui pra gente nessa noite aqui, casado com uma toledana. Olha como o mundo é pequeno, a gente fala que é pequeno, mas ele vai contar melhor essa história pra gente, porque já viajou, ele é que estava vendo aqui, gente, mais de 40 países aí fazendo esse show. Quando a gente fala em tenor, o que vocês imaginam? Aquele senhor velhinho, né, lá de idade, já com aquele vozeirão. E olha aqui a coincidência, ó, são apenas 39 anos de São Paulo e morando na Itália e agora curtindo com a família aqui um pouquinho também, tão próximo da onde sua esposa mora, nasceu, aliás, né, em Toledo. Tudo bem, Tiago? Como vai, Mauro, é um prazer falar com você, conhecer pessoalmente, falar pra todos os seus telespectadores. É uma felicidade enorme estar com você aqui. E o Tiago, gente, está fazendo o maior sucesso aí, tanto nas redes sociais, nos programas aí também, né, aí do Brasil. Mas conta pra gente como que foi, né, em 2018, né, com o Fantasma da Ópera aí, e viajando e mostrando esse trabalho e o interessante disso, né, tenor, geralmente, gente, como eu falei, é aquela pessoa de idade e que é da Itália também, mas isso é brasileiro, gente, é paulista isso, né? É paulistano, percorri, pra minha felicidade, o mundo inteiro, foram mais de 40 países cantando a ópera, e em 2018, protagonizei a temporada 2018-19 do musical O Fantasma da Ópera em São Paulo. Fizemos 511 apresentações em 18 meses, um caso de sucesso, de plateia, de crítica, e a produção da Broda, né, o musical dos musicais. Pra minha felicidade, no meu país, eu que desbravei esse mundo, tive a felicidade de voltar a São Paulo, ao meu país, apresentando essa arte tão bonita. E o legal disso, gente, é que esse vozeirão tão simples, né, a gente tava aqui juntando, de repente ele começou a cantar aqui pra gente, e como que é lidar com isso, Tiago, assim, o pessoal canta como se fosse uma coisa tão fácil, né, mas não é tão assim, mas é aquele tom gostoso, assim, todo mundo elogiando, isso que é legal, mas calma, gente, daqui a pouco ele vai dar uma palhinha pra gente, mas eu quero que, como é isso, como é lidar com isso, se você chegasse, você fala, canta um pouquinho aí, e já sai com esse vozeirão todo. Assim, parece fácil, mas são vários e vários anos de estudo, obviamente, mas a facilidade vem com que a insistência nessa aperfeiçoamento, nessa característica de cantar e saber cantar. Mas o mais interessante, Mauro, e aos seus espectadores, é que eu amo isso, de uma forma igual você, chegou aqui, me encontrou, vamos trabalhar, fazer isso, quando a gente ama e vive e aspira isso 24 horas por dia, é só prazer e felicidade. Eu, assim, eu sou um privilegiado de poder viver da arte, fazer arte e levar o bem-estar com as pessoas através da arte. Sei que tem muitas profissões aí que as pessoas, hoje podemos citar a linha de frente aí dos médicos, claro que eles fazem isso com paixão e com amor, mas ali um detalhe é crucial, o nosso aqui é ver o sorriso no olhar de cada pessoa, então me alegra muito poder fazer isso, seja aqui, seja num grande teatro, num estádio, onde quer que seja, levando a minha arte, fazendo você, ele, qualquer pessoa feliz, minha missão, meu recado já tá dado. É, gente, 40 países, gente, fazendo esse espetáculo, levando esse show, e eu vi lá, além de músicas internacionais, canta Romaria, canta músicas nacionais também, isso que é o legal também, você conseguir transmitir isso pro público. Mas e agora? A gente sabe que a Itália também foi um dos países mais atingidos com essa pandemia, o Brasil também, quer dizer, o mundo, né? Como tá sendo lidado com shows? Como que você tá fazendo pra levar isso? Tá usando bastante as redes sociais? Como que você tá levando essa felicidade, essa tua música pro seu público? Pois é, essa pandemia nos pegou aí no alvo, né? A nossa classe foi uma das mais, se não a mais prejudicada, por conta que vivemos da aglomeração e do público. E tivemos que nos adaptar de uma forma que pudéssemos estar mais próximos do público. Nada melhor do que as redes sociais, os streamings, as transmissões, as lives, especiais em televisão. Eu segui essa onda, fiz algumas lives, fiz especial em diversas televisões, programas de televisão. Dentro dos protocolos da possibilidade, realizei um show drive-in, onde eu pude cantar pros carros que estavam ali. Tá acontecendo bastante também, né? Que no Paraná também tá acontecendo bastante. Eu consegui realizar alguns shows, claro que falta um grande público. Hoje eu fiz aqui mantendo os protocolos, já tá, de certa forma, respeitando os protocolos, essa possibilidade. Claro que, como todo artista, onde ele vive, onde ele se expressa, é o palco. A alma do artista tá no palco. Então, nos falta isso. E o quanto antes, quero estar ali e rezo pra que isso chegue imediatamente. Ai, tomara que chegue logo, né? Que ele possa fazer grandes shows, voltar aos espetáculos, né? Os teatros lotados, poder levar essa energia, essa música gostosa, essa voz maravilhosa pro público. Mas me conta uma coisa. Você falou que começou também, alguns anos atrás, e as primeiras apresentações foram na nossa casa, aqui no Grupo RIC Record. Conta um pouquinho pra gente desse teu começo também. A segunda, eu voltei ao Brasil pra popularizar a música. Eu tenho minha carreira internacional consolidada por anos e anos, e me faltava conquistar e desbravar o Brasil. E aí lancei uma nova turnê em 2017, onde eu tive a felicidade de estrear em Salvador, e o segundo show foi em Curitiba. E a RIC TV foi a principal, é a apoiadora, né? O patrocinador principal daquela ocasião, no Teatro Guaíra. Então, pra mim, a felicidade é que o RIC tava ali presente e nos apoiou. O que é fundamental pra arte. A arte sem apoio, ela não consegue se manter e sobreviver. Então, a RIC fez parte desse processo. Legal. Agora, eu comecei contando com a sua esposa da nossa terra, Toledo, aqui da região. Então, conta um pouquinho sobre ela também, e sobre esse teu vínculo com o nosso Paraná, com o Toledo aqui também. Olha, o Paraná, pra mim, eu tenho um afeto enorme. Meu pai mora em Londrina, meus avós frequentemente vinham ao Paraná, ao norte do Paraná. Eu vim várias vezes à Foz do Iguaçu, nessa ocasião de novo aqui, pra estar perto dessa sétima maravilha do mundo, né? Essa energia, essa água toda, né? É fantástico. E pra minha felicidade, conhecer a Lili. A Lili, que é uma... Toledano, Toledense. Toledense. Nos conhecemos em São Paulo, uma paranaense. E aí, claro, né? O jeito do paranaense, esse carinho, além do mais, a Lili, uma pessoa extraordinária, ela é ex-modelo. Provavelmente, depois, você pode até comentar melhor que você foi, eu acho, que jurado de um... O ministro foi candidato até, Mr. Toledo. Ela deve estar aparecendo umas imagens com ela aí, já, aqui com a gente. Foi Mr. Toledo. E, assim, nós formamos uma linda família. Temos um filhinho de um ano e nove meses, que é o Francisco. Vivemos em São Paulo hoje, né? Entre Itália e São Paulo. Estamos aqui por conta dessa pandemia. Estamos no Brasil. E a Lili está no setor da moda. Trabalha ainda no setor da moda. Não faz mais a modelagem, né? Como se fala. Mas vive no setor da moda. Legal, Thiago. Antes da gente encerrar, eu quero que ele chame um clipe dele pra vocês conferirem um pouquinho mais dessa voz maravilhosa. Quero te agradecer a atenção. Obrigado pelo carinho. A nossa pauta chegou em cima da hora. Ele atendeu a gente aqui com o maior carinho, como vocês conferirem na matéria. Gratidão. Bom retorno aí pra você, pra São Paulo também. A Aline, obrigado pelo carinho de vocês e sucesso. Que você volte logo aí, brilhar nos palcos, que a gente possa ter esse contato, que é tão bom esse contato do público, como eu vi na mesa, as pessoas se aplaudindo, levantando. Porque do nada surgiu aquele vozerão, as pessoas não sabiam que ele estava no hotel, não sabiam que ele ia cantar também. Isso é muito legal. A música, a importância da música e esse show à parte aqui. Gratidão, Thiago. Mauro, a gratidão é toda minha, a você, aos seus espectadores. A felicidade é aquilo que você falou. A música faz bem pra alma. Cura as feridas e faz bem nesse momento. E eu quero aproveitar o Ensejo e pros seus espectadores, dentro dessa pauta, chamar uma música que vai acalmar os corações. Vamos de Romaria, um clipe especial que foi realizado dentro da Basílica, da Basílica Antiga de Nossa Senhora Aparecida, um dos projetos que eu fiz durante a pandemia. Legal. E eu vou deixar aqui também o Insta do Thiago. Vocês podem entrar em contato, de repente sugestões, pedir música. Querem saber mais um pouquinho da vida dele, por onde ele anda, quando vai poder conferir mais clipes, novidades, tá o Insta aí também. Thiago, obrigado. Vamos lá, galera. Romaria, Thiago, confira aí. É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeiro, de ló Dessa vida Cumprida Só Suca e vira, vira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, vira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei, joguei Investi Investi Desisti Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca a vi Sou caipira, vira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, vira Pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, vira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Amém E com essa voz maravilhosa Esse clipe lindo aí De Romaria do Thiago Vou começar a dar parabéns Para os aniversariantes Aí desse sabadão Dia 20 de fevereiro Quero mandar um abraço Muito especial Para o Vitor Pinheiro Aí na foto com a Jusciele O Marcos Carbori Também O Marcos Chances Aí na foto com a Rose Lá da Anabel Marcos, um abração O Matheus Aferrari Também A Vanessa Silva Rorato O Paulo Ruiz A Jaque Pede Aí na foto com Vinícius Zulian A Viviane Salmeri Lá de Foz do Iguaçu A Marília Vans O Thiago Cielo Thiago, um abração Amanda Comerlato O Luciano Biagi E o Adriano Ciega Esses são os aniversariantes de hoje Agora vamos ver amanhã Domingão 21 de fevereiro Quero mandar um abraço Muito especial Para o Rodrigo Silva Aí na foto com a Rose Gross Eles que são lá da CVC Rodrigo, um abração O Rafael Fagundes Camargo O Valdemar Bastian Lá de Foz do Iguaçu O Antônio Anjos Também A Tayana Polon Lá de Cascavel Tay, um beijão Agora um abraço Bem apertado E gostoso Para a Rana Salman Lá de Foz do Iguaçu Do Ateliê Imaginário Rana, um beijão O Alberto Aí na foto Com o seu filhote O Juarez Luiz Berti Lá de Cascavel A Carla Kun Aí na foto Com o seu filhote Leonardo A Nívia Cristina Pires O Luiz Pesato Para você, aniversariante Que acompanha a gente Nessa tarde Um abraço muito especial Quer acompanhar tudo O que acontece com a gente Vai lá no nosso YouTube Arroba Mauro Piscine Ou no nosso Instagram Também Arroba Mauro Piscine Pode acompanhar Todas as novidades Ou interagir com a gente A Mauro Piscine Arroba Mauro Piscine Bom final de tarde Para vocês Fiquem com Deus Segunda-feira Eu espero vocês No ver mais coladinho Do Balanço Geral Até mais Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto